Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós continuamos refletindo aquela cena que nós iniciamos a leitura no dia de ontem. Jesus nasce no Natal e, quarenta dias depois, vai para Jerusalém levado por José e por Maria para que fosse oferecido no templo o sacrifício para a purificação da mãe e para o resgate do primogênito. Pois bem, aqui acontece o inesperado. José e Maria levam Jesus para o Cristo e, claro, eles pensavam que iriam passar incógnitos, não é isso? Ou seja, sem serem reconhecidos. Eles não colocaram nenhum aviso, não tinha nenhum cartaz, não tinha nada dizendo que o Filho de Deus tinha nascido. No entanto, movido pelo Espírito Santo, nós vimos no dia de ontem que o velho Cristo, Simeão reconhece que Jesus é a luz que ilumina nações, a glória do povo de Israel, aquele que era o esperado. Pois bem, mas não somente Simeão, também uma profetisa chamada Ana viu aquela cena e que reconheceu. Ela também, com oitenta e quatro anos, que vivia servindo a Deus noite e dia no templo com seus jejuns e orações, pôs-se ao louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel. Essa atitude da profetisa Ana é importante para nós porque precisaríamos entender o seguinte, vejam qual foi a vida que Ana levou para poder finalmente reconhecer Jesus e estar lá pronta. Ela, quando jovem, tinha sido casada e viveu sete anos com o marido, mas depois que ficou viúva, ela viveu a maior parte da sua vida no celibato, ou seja, dedicada a Deus completamente. É interessante a gente ver então esta atitude verdadeiramente cristã de Ana que, de certa forma, já antecipa a grande realidade realidade do celibato e da consagração virginal que será algo específico e típico do cristianismo, depois que Jesus e Maria foram modelos virginais de entrega a Deus. Deixa eu explicar o que que eles queriam dizer. É o seguinte, no Antigo Testamento as pessoas se casavam e queriam ter filhos, muitos filhos e filhos numerosos. Por quê? Porque, claro, o que eles queriam era uma explosão populacional, eles queriam quanto mais gente melhor e o filho é verdadeiramente uma bênção de Deus. Assim, crescia o povo de Deus, o povo de Israel, crescia através da geração de filhos, por isso era impensável que as pessoas quisessem viver o celibato, era impensável que as pessoas quisessem ficar sem se casar. Acontece que, com a vinda de Jesus a esse mundo, a forma de nós participarmos do povo de Deus, da Igreja mudou. Não é mais por herança genética, descendência de sangue, mas nós agora somos membros do Corpo de Cristo através do batismo e da fé. É por isso que, a partir do cristianismo, da Virgem Santíssima, da Virgem Santíssima, Nossa Senhora, sempre virgem, os apóstolos também foram convidados a viver esta virgindade, esta castidade, esta entrega a Deus. A partir disso, surgiu uma nova fase espiritual para a humanidade. É interessante como o número de pessoas que quis se entregar a Deus de forma virginal, de forma casta, foi uma espécie de tempero que Deus colocou na sociedade. Ou seja, a partir da pureza e da virgindade, as famílias, as pessoas casadas, começaram a ter uma grande inspiração. Quero recordar o episódio de Santo Ambrósio de Milão que nós celebramos no dia 7 de dezembro. Santo Ambrósio pregava de forma tão apaixonada a favor da virgindade que as mães escondiam as suas filhas e as pessoas que diziam, não vão lá ouvir aquele bispo não, aquele bispo doido, porque ele vai convencer vocês a serem virgens para sempre, a não se casarem. E as pessoas começaram a acusar Santo Ambrósio de estar despovoando o Império Romano, ou seja, fazendo com que as pessoas não tivessem filhos. O fato, porém, é que Santo Ambrósio mostrou, e a gente constata isso hoje em dia, que é exatamente o contrário. Quanto mais pessoas apreciarem a virgindade, quanto mais pessoas enxergarem a doação, a entrega a Jesus, como a profetiza Ana, quanto mais as pessoas se dedicarem dia e noite ao serviço de Deus no celibato consagrado, tanto mais as famílias serão fecundas. A gente nota isso. Eu vejo isso na minha paróquia, por exemplo. Na minha paróquia, quando a gente começa a pregar a castidade, inúmeros jovens querem viver a castidade e a pureza, mas, ao mesmo tempo, aqueles que se casam se abrem para a vida, e nós estamos vendo na paróquia um fenômeno que antes não se encontrava, que era o fenômeno das famílias numerosas, de jovens, casais muito jovens, que casam e casam com uma abertura maravilhosa à vida. Vejam como o celibato e a pureza da virgindade consagrada é uma espécie de tempero para as pessoas viverem a família, viverem a vocação matrimonial, porque somente quando a gente aprecia a pureza é que, verdadeiramente, nós conseguimos apreciar a relação sexual do jeito que Deus pensou, num santo e fecundo matrimônio. Pois bem, essa é a lição que eu gostaria de tirar do evangelho de hoje. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, muito jovem, foi casada, mas, depois que ela ficou viúva, ela, somente sete anos, ela viveu sei lá quantos anos, imagina, ela ainda tinha oitenta e quatro anos naquela época, então nós estamos falando aqui, as pessoas se casavam muito cedo, ela deve ter ficado viúva com uns vinte anos, vinte e um anos, nós estamos falando aqui de sessenta anos de celibato consagrado na sua viúvez, uma viúvez servindo a Deus no templo. Que maravilha! E exatamente foi esta experiência de pureza, de dedicação a Deus, de entrega numa viúvez consagrada que fez com que ela se tornasse uma uma profetisa, uma mulher aberta às inspirações do Espírito Santo, capaz de reconhecer o Messias, aquele que é o salvador do universo, filho de Deus que veio ali em Jerusalém para cumprir os desígnios filhos do seu Pai. Que através deste testemunho de vida de Santa Ana, filha de Fanuel, você verdadeiramente encontre aquela que é a sua vocação, seja no celibato consagrado, seja no matrimônio fecundo, porque Jesus, Deus encarnado, é verdadeiramente o Deus da vida, mas é porque ele é principalmente o Deus da vida eterna e é a vida eterna quem dá o tempero a esta vida terrena. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.